Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente Gente carioca estrando no ar, já de cara, pensando na beleza A nossa apresentadora, Cida Moraes, já é bela E ficou belíssima no Brigitte Fine Arts Ali em Ipanema Fez uma transformação, gente A nossa apresentadora é um sucesso É um must do Rio de Janeiro E nesse Mirante da Paz, começamos o nosso programa Gente carioca no ar Cida Moraes Cida Moraes hoje invadindo a sua casa Com certeza, você que está louca e loura Querendo saber por que meu cabelo não tem brilho Por que meu cabelo está sem vida É, pois é Mas às vezes a gente tem que parar um pouquinho Nessa correria da vida E entender por que o cabelo não está cuidado E aqui é o lugar Aqui no Brigitte Fine Arts Você encontra o tratamento adequado Nós vamos falar de terapia capilar Que é o que nutre o fio Trata do couro cabeludo Dinamiza o trabalho de cuidar do cabelo dia a dia A mulher tem que estar sempre linda e saudável Com saúde, beleza e saúde Tem que andar juntos Então a função da terapia capilar E o lançamento da Macaúba É focado na terapia capilar Para que você tenha beleza e saúde Brilhe, emoliência Fique fácil de cuidar Com seu home care personalizado A primeira pergunta que ela me fez Quando eu sentei nessa cadeira Perguntou Você está satisfeita com a cor do seu cabelo? Eu falei, claro! Se eu pudesse Eu vivia com uma água oxigenada A 20, 30, 40 volumes Mas elas não deixam aqui Engolir essa água oxigenada, né? A gente pode dizer que localizado Na Visconde de Pirajá, 330 É isso aí? No terceiro andar Exatamente 30 Loja 321 e 301 Vamos entender exatamente Vem cá, Cláudia O que é uma maquiagem express Junto com cabelo express? Me conta É trabalhar juntas As duas, né? Rápido Cabelo, maquiagem Uma boa pele Um olho preto Um olho preto Exatamente, gente É o conjunto de duas profissionais Você está rápida em casa Querendo chegar Num compromisso Você que é uma mulher dinâmica Rápida E hoje a Brigitte Ela oferece serviço Duas profissionais Trabalhando em conjunto Para melhor atendimento Para você em casa Que fala assim Ah, eu sou uma mulher rápida Businesswoman Quero chegar rápido No meu compromisso É isso É uma maquiagem Junto com cabelo express Não tem tudo express hoje Então é isso Brigitte Hoje o que está acontecendo aqui? Conta para a gente Essa ideia de reunir Produto Profissionalismo Pessoas, né? Porque você trabalha com pessoas Pessoas que tratam pessoas muito bem E fazem a beleza das mulheres E dos homens Hoje a gente está com um evento De uma linha de tratamento Chamada Macaúba Em a parceria A gente está trabalhando a par Para poder ter Melhores conhecimentos Para oferecer a nossos clientes Melhores tratamentos Para poder tratar esses cabelos Muito mais rápido Porque hoje em dia O tempo Para todo mundo É Todo mundo quer sair em 5 minutos Em 10 minutos Tenho 10 minutos Tenho 15 minutos Então Estamos aprendendo A trabalhar Dessa maneira E o resultado é assim Ó, gente Já, já Em 10 minutos Mas não 3 2 1 Vocês vão checar aí Como é que vai ficar Essa maquiagem express Então está aqui, ó Ao viver a cores Eu queria agradecer Aos profissionais Que fizeram Um trabalho belíssimo Comigozinha Brigitte também Vem cá, Brigitte E você que está em casa Deve estar louco Para saber Ah, isso é mentira Não, isso é verdade Isso existe mesmo E você, ó Vem para cá Vem com a gente Fica com a gente Porque é tudo de bom Esse produto, ó Ó, ó É de verdade, ó Fixa solto, ó Ó, ó Tem aquela propaganda Que eu não me lembro Nem do produto Que eu não estou aqui Para ficar fazendo propaganda De qualquer produto Ah, vocês se lembram Da minha voz Mas dos meus cabelos Quanta diferença Entrei aqui De um jeito E saí De outro Ó Ó Me conta desse cabelo louro aí Que é minha colega Minha prima Fala No caso da Ana É mega hair É pinça de queratina Então o cabelo dela Está desestruturado Precisa de um produto Super especial Para estar higienizando E hidratando Para poder ter fácil A manutenção Fala Ana Ser louro é um must Não é ela? É exatamente É um problema Mas aí a gente tem que Apelar para tudo E fazer tratamento Acho que tem que Tratar de qualquer maneira É isso né gente Ser louro É complicado Mas dá certo É verdade Dizem que eles Preferem as louras Mas casam com as morenas Será que isso é verdade? Ai Mas que de repente sim Ana É verdade Se eles preferem as louras Mas preferem as morenas Casam com as morenas? Acho que sim Certeza Não Mas eu estou na mistura Um pouco loura Um pouco morena Acho que tem Para todas as mulheres Tanto as louras Como você É lindíssima E aqui Meio termo Me fala Dessa nova Nesse novo produto Que é o Macaúba Brasil Me conta Mulherada Está louca né Querendo saber tudo Me conta O que esse produto Faz com o cabelo Bom O produto ele Tira o frizz Completamente do cabelo Ele reconstrói Deixa extremamente Brilhoso Dá um poder De hidratação Fantástico E O que ele faz mais No cabelo Ele é apropriado Para a beleza brasileira Para a mulher brasileira E A fragrância dele É meio alavandada O que gera Um aconchego mental Para quem usa Cira Moraes Invade A sua casa Sempre bonita Esteticamente É contigo Resque Bom Eu sou o Diogo Nogueira E eu também sou gente carioca Um beijo Falou meus queridos Lembre-se que pela arte Pela gente carioca Vale tudo Galera Eu sou a Grazi Eu sou a Jéssica Nós somos as Dols E nós somos Gente carioca Alô meus amigos Eu sou o Clóvis Boteiro Da Rádio Tupi AMFM E recomendo gente carioca Gente brasileira Gente bonita Gente da mídia Da comunicação Façam como eu Em tempos de internet Curta e compartilhe Gente carioca Eu sou Camila Mota Atriz E sou gente carioca Eu sou Rosemary E assisto Gente carioca Eu sou Patrícia Ramalhete E eu também estou No Gente carioca